Meu coração não se cansa de ter a esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Não é só a lembrança De um volto feliz de mulher Que passou por meus sonhos sem dizer adeus E fez dos olhos meus O chorar foi sem fim Meu coração vagabundo Quero guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo Quero guardar o mundo em mim Música Música Meu coração vagabundo Meu coração vagabundo Não é só a lembrança Não é só a lembrança De um volto feliz de mulher Que passou por meus sonho Sem dizer adeus Sem dizer adeus Meu coração vagabundo Quero guardar o mundo em mim Música 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 Música